Música Mateusa, você me mantém Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos receremos a semente do mal Mas nessa casa tem goteira Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Sou uma plástica, aí entre na ginástica Boneca cibernética O abacop gay, o bobo cop Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Sou meu fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou meu fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, hoje estou aqui Também quero viajar nesse balão Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Oi, 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 oi Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher?